Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez vou mostrar para vocês aqui um emulador de Playstation 2 novo rapaziada, estou usando um emulador novo aqui ó, vou até mostrar para vocês ó, este é um emulador de Playstation 2 novo, vou fechar aqui a pastinha dele, se eu não me engano esse aqui é o 1.7, 4396, uma coisa assim, é só que vocês jogarem no Google aí, vai ter para vocês baixarem. Vamos testar aqui pela primeira vez né, já vamos pegar aqui e colocar o nosso querido Riva Turner e hoje rapaziada, eu vou trazer para vocês nada mais nada menos do que Bomba Pet 2023, totalmente atualizado tá, totalmente atualizado, bugou tudo, teve umas horas aqui que eu estava com uns problemas aqui de bios né, no próprio emulador, estava achando que ele nem ia funcionar, Então vamos colocar aqui em 60 frames, o inscrito do canal aqui, o Conan, vou até ler o nome dele aqui, o inscrito do canal aqui rapaziada, me deu a dica desse emulador, o Conan Edogawa, então salve aí para você Conan Edogawa, está sempre aí comentando nos vídeos, Ele deu a dica aí desse emulador, então a gente vai fazer ele né, vamos fazer ele aí, estão vendo aí, já deu até uma iniciada, vamos ver se está funcionando tudo certinho né, eu vi que esse jogo não está pegando direito no quesito de controle né, vamos dar uma olhada para ver se está funcionando, Está funcionando, olha, está funcionando, aí ó, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar, hã? Eu vou deixar, essa daí eu vou deixar, se der direito autoral aí, Alô Geo Matrix, se der direito autoral aí eu peço perdão, mas isso aqui é pela nostalgia, quem nunca jogou Bomba Pet na infância cara, isso aqui é muito bom cara, é muito bom, o controle está funcionando normal ó, Agora eu vou tirar um pouco a música aqui, se não vai dar B.O. Beleza, agora sim, agora sim, agora sim, já deu, já deu, ó, vamos aqui rapaziada, dá uma olhadinha aqui, olha rapaziada, sensacional hein, cara, tem todas as ligas aqui, atualizadas, ó, o Brasileirão todo mundo sabe aqui que vai ter, o Marcelo já está aqui no Fluminense né, cadê o Fluminense? Beleza, ah tá aqui, ah tá aqui tudo certinho, cara, sensacional, eu quero ver se tem como a gente ver aqui, vamos ver os elencos cara, vamos ver os elencos aqui, vamos dar uma olhadinha nos elencos aqui, antes da gente ir para a partida, Porque agora eu fiquei até, até impressionado aqui, porque eu achei que era só o Brasileirão né, mas aparentemente, rapaziada, olha isso, olha isso, olha aqui, o Roland já está aqui né, o Roland já está aqui, quer ver, vamos pegar uma transferência recente para ver se já está aqui, Olha aqui, olha o Gustavo Scarpa aqui, olha a carinha do Scarpa, rapaziada, sensacional hein, cadê o Danilo, será que o Danilo está aqui? O Danilo deve estar aqui, vamos ver, é o Danilo não está aqui ainda né, mas o Gustavo Scarpa já está aqui, olha o João Félix, olha o Jorginho ainda está aqui né, é atualizado sim, mas não é tão atualizado assim, Mas esse aqui é mais um, para o Brasil né, quer ver, vamos dar uma olhada aqui, olha o Marcelo já está aqui né, eu acredito eu que já esteja aqui, vamos ver se ele já está aqui, É, não está aqui ainda né, não está aqui, é porque na capa aparece, não está aqui sim, está aqui o Marcelo, o Marcelo já está aqui né, na capa aparece ele, ele tem que estar, não é possível, Obviamente aqui, o Suárez já está aqui também né, cadê ele, está aqui para baixo, já passou, Luizito Suárez, está aqui ele ó, Luizito Suárez, olha a face do Luizito, cara sensacional hein, sensacional aí, Infelizmente eu não posso deixar links aqui, para vocês né, infelizmente, mas é só vocês jogarem hein, Bomba Pet 2023, PS2 que vocês vão achar tá, Acredito que vocês vão achar, infelizmente essa política do YouTube, eu peço perdão a todos vocês, eu não posso fazer muitas coisas em quesito a isso né, E muito menos, se eu compartilhar um link para vocês, em Discord, essas coisas aí, pode dar BO grande para mim né, então, vamos aí dentro da lei, Mas é isso aí rapaziada, já vamos aí direto para uma partida, vamos fazer aqui um Fluminense e Grêmio né, vamos fazer um Fluminense e Grêmio aqui, Vou jogar com o Fluzão, beleza, vamos dar uma testada aqui, em tempo real para vocês, ó, o time já está aqui, ó gente, pelo amor de Deus, não, 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 cadê o homem? Cadê o homem? Mário Pineda está aqui, mas cadê o homem? Cadê o homem? O homem deve estar aqui embaixo, aqui, aquele aqui, beleza, o homem já está aqui, Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu queira substituir. O time já tá aqui inteiro, né? Beleza. Vambora. Vambora, vambora. Os dois times na mesma formação, né? Inacreditável. Vambora, vamos dar uma olhada pra ver se vai rodar bem, rapaziada? Eu acredito que vai rodar bem. Vou fazer o vídeo sem muito corte. Porque eu também quero passar essa nostalgia pra vocês, cara. Olha isso, sensacional. Ó. Ó. Ó a narração. Ó a narração. Ó quem tá aí. Ó, perguntando o Caio. Luiz Roberto, amigo. Ó, vamos dar uma olhada, rapaziada. Porque tá num ponto aqui que... Olha. Tá num ponto aqui que tá complicado. Não sei. Não sei se vai rodar bem. Obviamente não estamos jogando no Maracanã, né? Vamos dar uma olhada. Vambora. Ah, rapaziada. Tá rodando bem, hein? Eu não mexi em tantas coisas assim, tá? É, eu esqueci que aqui é... Ó, rapaziada. Tá rodando bem, cara. Tá rodando sensacional, hein, cara. Não tá rodando mal, não, cara. Olha isso. Rodando muito bem, cara. Muito bem mesmo. Nossa senhora. Tá dando umas lagadinhas, mas... Pra quem é do canal aqui e tá ligado, sabe que... Esse emulador aqui é uma tristeza, muitas vezes, né? Vambora, vamos tentar chamar o bambu. Vambora. Daí. Daí, Luiz Roberto. O que é isso? Sabe de quem? Muito legal, cara. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. O gráfico tá tudo no mínimo, né? É óbvio. O que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou testar os outros jogos que eu gosto, tá? Os outros jogos que eu gosto. Assim, infelizmente a interface dele tá totalmente em inglês, tá? Então você tem que saber um pouquinho de inglês pra você entender ali. Vai ser básico, cara. Não precisa mudar muita coisa, não. Acredito que... É igual o Conan falou, cara. Ele falou que ele não mudou muita coisa, não. Vambora. Faz o gol. Olha o gol. Vamos aqui, vamos aqui. Beleza, hein? A torcida do Fluminense com a bandeirinha do Grêmio. Sabe de quem? Nossa senhora. Deu a alma narrando essa, hein? Ó, o VAR. Que legal. Sabe de quem? Muito legal, né, rapaziada? Muito legal. Espera aí que vocês curtam aí. Eu não imaginei, tá? Muito obrigado, Alcona. Muito obrigado. Você me falado, porque eu acho que, de todos, né? Não sei se fez tanta diferença assim. Mas acredito que sim, porque eu já testei outros de futebol aqui nesse emulador. E realmente foi uma tristeza. Não rodou desse jeito aqui. Não rodou de jeito nenhum. E tá rodando aí a quase 60 frames, cara. Impressionante, né? E tá com uma sensação de que tá 60 frames, né? E aqui no caso, se a gente quiser deixar um pouquinho mais liso, a gente pode cravar o FPS ali a 50, por exemplo, né? Mas tá sensacional, cara. O emulador está sensacional. E o Bombapet, com certeza, tá muito bom também, né? O que eu vou fazer vai ser testar outros jogos, né? Vou testar outros jogos que eu tenho aqui já. Que eu gosto de jogar, né? É que aqui, no caso, tá melhor funcionando na setinha. O analógico aqui não tá muito legal, não. É, dá pra jogar no analógico também, mas ó, no analógico eu acho que eu configurei errado. Não tá indo pra direita. A direita não tá indo. Por isso que eu tô jogando na setinha aqui. Olha, quase. O Ganso, hein? Menino, o Ganso. Cara, sensacional esse jogo, cara. Sensacional. 2023. Ó, a bola passou. Cara, assim... Esse... Esse emulador ficou muito bom. Tá muito, muito melhor. Muito melhor otimizado. Ainda não tá da maneira como deveria estar, né? É claro, né? Porque se existisse esse jogo aqui, do jeito que tá aqui, nestes gráficos, pra PC, rodaria 60 frames do meu PC, com toda certeza. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso. Mas, cara... Impressionante, cara. Eu realmente estou impressionado. Com a qualidade, né? Bom, rapaziada. Era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça. Já deixa aí o seu like. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante. E ative o sininho. Eu vou ficando por aqui. Valeu e... Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!